Oi, tudo bom? Eu sou o maestro Alexandre Neco e essa é a enciclopédia musical ECAI. Não se esqueça de se inscrever no canal. A palavra de hoje é homofonia, ok? Atenção, não confunde com outras coisas, não é? Homofonia, ok? Homo de homogêneo, fonos de som, ok? Homofonia. Clica em textura aí também pra você entender quais são as texturas diferentes da música. Mas a textura homofônica é o seguinte. Quando você pensa num cantor popular cantando Amada amante, tá lá o Roberto Carlos cantando, ele é acompanhado por alguns instrumentos. Mas você sabe que a voz do Roberto Carlos é o mais importante ali. Se você pedir pra alguém cantar, canta essa música. Ninguém vai cantar o acompanhamento do contrabaixo, ninguém vai tocar o trombone, vai cantar o trombone. Vai cantar Amada amante, que é o que o Roberto Carlos tá cantando. Isso é homofonia. É uma linha melódica principal acompanhada por outros instrumentos ou vozes, ok? É importante que tenha acompanhamento, porque se for só a linha melódica, aí não é homofonia. É uníssono. É monofonia. Clica lá pra saber exatamente o que é isso, tá bom? Essa enciclopédia musical é Kai. E você já se inscreveu no canal? E você já se inscreveu no canal?